Havaí, 1978. Da união de três modalidades, nascia um grande desafio, o Ironman. Eu sou Thiago Rinaldo e eu sou recordista brasileiro dessa prova. Vem comigo na minha estrada, Pacona? Em 1978, apenas 15 atletas competiram o Ironman em Oahu. O Ironman se tornou sinônimo de superação e a prova virou um fenômeno global, com o lema que tudo é possível. Em 1998, o Ironman chegou ao Brasil e as três primeiras edições aconteceram em Porto Seguro, na Bahia. Mas, curiosamente, o Brasil já tinha uma atleta com destaque internacional, a Fernanda Keller, que já tinha sido top 3 no Mundial do Havaí. Em 2001, a Latin Sports, hoje deu origem ao Limited Sports, passou a ter a gestão da marca Ironman no Brasil, levando a prova de Porto Seguro para Florianópolis, onde acontece hoje o Ironman Brasil. No início, foram apenas 300 atletas. Já no ano passado, foram mais de 2.500 atletas participantes da edição do Ironman Brasil Florianópolis. No início, eu não me via competindo no Ironman, mas depois da primeira vez que eu fui para Florianópolis assistir o Ironman Brasil em 2010, aquilo ali começou a fazer parte dos meus sonhos constantemente. E, em 2011, eu fiz a primeira participação no Ironman Brasil. Fui o primeiro colocado na categoria 25 a 29 anos. E, de lá para cá, meu sonho só aumentou em representar o Brasil mundialmente na distância. O caminho para a minha participação em Kona começou em 2015, quando eu fui convidado para fazer parte do Team Bravo, uma equipe onde eu pude aprender com os melhores do mundo, Team Don, Craig Alexander, Rachel Joyce. De lá para cá, em três anos, a gente escalou o ranking mundial pouco a pouco. No início, eu estava em 276 na colocação no Kona Pro Ranking e finalizando em 40º na minha primeira classificação para Kona em 2017. Essa escalada para Kona foi importante, foi histórica, porque eu fui o primeiro negro da história a competir como triatleta profissional aqui em Kona, levando as cores do Brasil, toda a nossa alegria, o nosso swing. Então, acho que não só um desafio de se superar pessoalmente, de metas pessoais, mas também um desafio de inclusão social, uma modalidade aberta para todos que quiserem participar dela. E o Brasil tem um potencial humano gigantesco para a performance. Então, eu acho que é mais uma ferramenta para a gente fomentar e potencializar o brasileiro, a força do brasileiro, a força da nossa raça a nível mundial. Vem comigo na minha estrada para a Kona!